Música E a gente queria te convidar pra cantar uma música junto com a gente, certo? Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar e ser consolado. A gente quer ser compreendido, amar e ser amado. Pois é grande o que se recebe, é perdoado o que se é perdoado. E é morrer o que se recebe, a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é grande o que se recebe, é perdoado o que se é perdoado. E é morrer o que se recebe, a vida eterna. E é morrer o que se recebe, a vida eterna.